O que é que você está fazendo? as mesuras são de 30 cm por 18 cm, é muito simples a fazer, vamos começar por arrondir, arrondir apenas um coutinho, então, para o outro lado, vamos usar um pão de biais, vamos posicionar como assim, o tessinho não tem de termos colores, é tudo simples, e depois vamos fazer um coutinho como assim, e depois vamos fazer um coutinho, e vamos utilizar o coutinho, o biais do toutor, e depois vamos fazer um coutinho, e depois vamos posicionar como assim, ao fundo, vai atangler o toutor, e depois vamos fazer um coutinho, e depois vamos fazer um coutinho, o pliei o tessu, o tessu parto, o levier, o repasse o tessu um pouco, por ser bem E agora vamos passar um couture do touture. E por termina mesmo, eu vou meter um botão de pressão. E agora vamos passar um couture. E agora vamos passar um couture. E agora vamos passar um couture. E voilà, c'est fait. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas a faire like, a vous abonner. E atrevento.